Música 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 Vamos embora, eu estava no banheiro Vamos fazer uma reportagem aqui agora Vamos fazer uma reportagem aqui Vamos segurar você para não cair de costas agora Para não cair de costas? Então segura aí, Gabriel Música Pode sentar aqui Se você quiser ficar em pé, fica Não, vou ficar de pé agora Música Pode entrar aí? Música Não pode entrar? Tem uma noiva, eu vou casar com ela Festa junina, Caipira Ei, meu Deus do céu Parabéns Ei Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Para o Chico nada Tudo! Então como é que é? É? É muito forte É muito forte L controlling É muito forte Inferno Gente, um abraço no coração de cada um de vocês Nelci, na hora que você falou tem uma surpresa para você Eu falei, é um bolo Eu escutei ele falar Eu sabia Só estragou a surpresa Eu ia falar surpresa Não, mas é Sempre tem uma surpresa, né Chico? Sempre é uma surpresa Com o senhor principalmente A moça não deu tempo de fazer abelha A gente ia fazer abelha Não acendeu essa aqui? Ele vai soprar Exatamente, abelha sou eu Em cima do bolo, gostei Adorei, seu Nelson Dá a mão, dá a mão Obrigado, seu Nelson Você ganhou mais uma família Que um Batuba Pois é, eu sei, mas por isso que eu voltei aqui Porque você não volta duas vezes na mesma casa Eu estava falando isso Para o Gabriel agora Você é igual a sorte, a sorte não bate duas vezes na mesma casa Não, então eu não estou igual a sorte Você vai acender a vela para ele? Não Ela vai acender sozinha Essa vela é um ponto de interrogação? É Por que vocês não sabiam quantos anos eu tenho? Não, porque ela não queria colocar Não, não vou almoçar Ela não queria botar a idade verdadeira, né? Agora ela vai comemorar o meu chá Alta! 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 Eu vou viver mesmo, seu Nelson Não, eu não estou tremendo Alta! 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 Ah, é do prato mesmo? Pensei que era sujeira aqui, né? E lavado ali. Eu vou comer um pracinho desse bolo aqui em homenagem ao Chico. Muito obrigado, Sr. Nelson. A beija aqui, olha que beleza. Sr. Nelson, o senhor me emociona, viu? Não vai dar um empate em você não, né? Não, não. Tá faltando mais gente, né, Chico? Eu não tô sentindo falta faltando. Não tá faltando. Quanto mais gente, o bolo acaba mais depressa. Acho que tá bom o número de pessoas, tá bom. Vó, mãe, mãe, eu queria ficar na jadeira. É uma delícia, hein? Gente, obrigado, viu? Agora eu vou sentar, vou desligar a câmera. Isso, vai sentar pra lá também. Obrigado a vocês, obrigado, obrigado. Bota o vídeo, ó. Ah, eu vou mandar pra Adriana, é. Bota o vídeo, ó, pra não te relaxar. Tá bom, eu vou postar pra você ver logo. Você já botou o outro vídeo? Não, não botei nenhum. Não, não botei nenhum. Não, ainda não botei nenhum. Não deu tempo. Esse seu avô não para de falar e não consigo fazer nada. Ele me captura e fica falando e não consigo entrar. Não, joga aí o cachorro. Não, não. Não pode. Ah, aqui não pode. Muito bom, muito bom. Não pode morrer de fome. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.